Rio de Ladeira Civilização encruzilhada Cada ribanceiro é uma nação Passo a maneira com ladrão Lavadeiras, honra, tradição Fronteiras, munição pesada São Sebastião, privado Nublar minha visão na noite Da grande fogueira desvairada Era no verão angueira Guerra de estação Era ouvir sua barco cadaria Rio do Lago Sem Beira Cidadãos inteiramente loucos Com carradas de razão A sua maneira de calção Com bandeiras sem explicação Carreiras de paixão danada São Sebastião, privado Nublar minha visão na noite Da grande fogueira desvairada Quero ver a mangueira Derradeira estação Quero ouvir sua barco cadaria Quero ver a mangueira Quero ver a mangueira Derradeira estação Quero ouvir sua barco cadaria Chama Cartola Chama Nelson Cavaquinho Chama Jabelão Nessi Brandão Alcione Padeirinho Carlos Cachaça Tantinho Nelson Sargento Pelado Nessi Brandão Zé da Zilda Zé da Zilda Obrigado.